A polícia de Jundiaí procura por uma mulher que agrediu outra dentro de uma farmácia no Jardim Hermida 2, em Jundiaí. Foi uma confusão. O Leandro Chaves conta agora pra gente ao vivo. Fala, Leandro, como tudo aconteceu? Boa noite, Nolã. Tudo bem com você? Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, segundo relatos da vítima, né, essa agressora, uma mulher, ela teria feito compras numa farmácia ali da região de Jundiaí. Ela comprou alguns produtos errados, né, ela se deu conta e quando ela retornou à farmácia pra tentar trocar esses produtos, ela tava sem máscara. Aí a funcionária, né, a atendente da farmácia, disse que não poderia continuar com o atendimento, né, porque ela estava sem máscara e orientou essa mulher pra que ela colocasse a máscara. Aí a mulher começou a bater boca com a atendente, disse que não iria colocar máscara e inclusive ofendeu essa atendente. Eu sou cidadã e eu tenho direito. Eu estou. Então abaixa teu tom de voz, abaixa teu tom de voz, porque tá todo mundo te tratando com respeito. Nós perdemos isso, foi desrespeito, mas todos que estão aqui dentro. Bota com a sua fila, cuida da sua vinda. Vai falar assim, porque você tá choro. E nem com ele a sua fila fala assim. Só de chamar por isso agora. Exatamente. Aí a gente acompanha nas imagens, né, essa cena lamentável. Esta mulher acabou dando um tapa na cara de uma outra cliente que interferiu, né, nessa confusão. Porque ela viu essa mulher batendo boca com a funcionária, foi cobrar mais respeito. E aí essas imagens lamentáveis que a gente acabou de acompanhar, uma falta de respeito tremenda, né. A agressora Cristina Kischi, de 39 anos, ela comentou sobre o caso hoje. A vítima no caso. A vítima que essa senhora teve causa extremamente desconforto a todos. E a gente tá num momento tão difícil, né, desacreditar que as pessoas possam se ajudar no momento que a gente tá passando. Isso causa uma preocupação muito grande, muito grande com o que a humanidade vai se tornar. Acompanhamos então a declaração da vítima, né, mulher que foi agredida com tapa no rosto. O caso foi registrado no 5º DP de Jundiaí, Nolan. Obrigado, Leandro, pelas suas informações. Tomara que a polícia encontre logo essa agressora e que ela pague pelo que ela fez, né.